Fala, pessoal, tudo bem? Aqui é a Micaela, do Descomplicando Sites, e neste vídeo eu vou te ensinar a criar um pop-up usando o Elementor Free. Bom, pessoal, a versão Pro, que é paga do Elementor, ela já tem essa função e muitas outras. Mas algumas pessoas usam só o Elementor Free e às vezes querem colocar um pop-up no site e não querem precisar comprar a licença, então eu vou te ensinar como fazer isso, como criar um pop-up com o Elementor Free lá no seu site. E antes de partir aqui para a tela do meu computador, eu vou te pedir para deixar um like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, me seguir nas minhas redes sociais e clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição para ir direto para o meu canal VIP do Telegram também. Tá bom? Então vamos para a tela do meu computador agora. Então vamos lá, pessoal. Eu estou aqui no site do Rocket Dropship, que foi um site completo que eu ensinei vocês a criar de estrutura para infoprodutores. Então aqui eu ensinei vocês a criar o site com área de blog, página de e-book, né? Página de captura de e-book, de maratona, de CPL, página de venda de curso, né? E páginas de obrigada e várias outras coisas. É um vídeo que está completinho, se você ainda não viu, eu vou deixar no card ou na descrição para você ir lá conferir, tá? E aí eu vou te ensinar hoje a criar um pop-up usando o Elementor Free, porque tem muita gente que faz essas estruturas com o Elementor Free. E eu tenho o Elementor Free aqui no meu site, só que eu vou desativá-lo, ó. Eu vou vir aqui em plugins e aqui no Elementor Pro eu vou desativar só para vocês verem que só com o Elementor Free vai funcionar. Então, ó, sumiu o meu menu aqui que eu fiz com o Elementor Pro. E aí, beleza. Para poder fazer esse pop-up, a gente vai precisar vir aqui em plugins, adicionar novo. Aí a gente vai procurar pelo plugin Anywhere Elementor, tá? A gente vai procurar pelo plugin Anywhere Elementor, que é esse daqui. Aí a gente vai instalar e ativar. E aí ele vai gerar uma abinha aqui, ó, AE Templates. Aí a gente vai vir aqui em adicionar um novo. Aí aqui nós vamos criar o nosso pop-up. Então eu vou colocar aqui teste pop-up. Mas você pode colocar com o nome que você quiser para o seu modelo, tá? Vou clicar aqui em publicar. E aí depois eu vou clicar aqui em editar com o Elementor. E aí ele vai me abrir o editor do Elementor. Eu vou poder criar o pop-up com o layout que eu quiser aqui com o Elementor, tá? Eu vou só fazer um modelinho aqui para vocês. Depois, ó, vou vir aqui na coluna, vou vir em estilo. Vou colocar cor preta. Vou colocar aqui só para a gente testar, tá? Só um título e uma imagenzinha aqui para a gente testar. Beleza, vou vir aqui, colocar de branco. Aí eu vou vir aqui na coluna. Vou vir em avançado. Vou colocar uns 50 de padding. É bom que a gente coloque um pouco de padding, né? Que é o espaço de dentro. Para ele não ficar tão grudado com as extremidades. E aí, beleza. Atualizar. Lembre-se sempre de olhar aqui como é que está no mobile, tá? Que aqui no mobile, por exemplo, como a gente colocou muito padding na coluna, a gente tem que diminuir. Porque senão fica muito espaço. E as coisas ficam muito pequenininhas, tá? Beleza, fizemos. Vamos voltar aqui para o painel administrativo. Vamos voltar aqui em AE. Ao templates, né? Todos os templates. E aí aqui vai ter o template que a gente criou. E aí ele vai ter gerado um shortcode, né? Um código curto que chama esse modelinho. Aí você vai copiar. Aí agora você vai instalar um plugin chamado Exclusive Addons for Elementor. Exclusive Addons for Elementor. E aí você vai instalar e ativar. Eu já estou com ele ativo aqui. E aí você vai no seu site, na onde que você quer colocar o seu pop-up. Abre o editor. Vou aqui na página home. Aí você vai vir aqui na biblioteca. E vai procurar por modal pop-up. Tá? Aí você vai arrastar por aqui. Vai vir aqui em Type of modal, né? Tipo de modal, tipo de pop-up. Você vai escolher shortcode. Vai colar o shortcode que você copiou aqui. Aí aqui você pode fazer as configurações. Por exemplo, vou colocar Cadastrar, né? Um botão assim, Cadastrar. Aí aqui você pode colocar um ícone, né? Se você quiser. Por exemplo, vou colocar uma setinha aqui. Aí tem todos os ícones aqui do Elementor. Tá? Você pode configurar aqui. Você pode vir aqui no estilo. Aí aqui tem configuração de largura. Você pode ir diminuindo a largura dele. Tem o padding. Você pode ir diminuindo o padding, né? Que é o espaço de dentro, ó. Então tinha espaço em cima e embaixo. Você pode ir diminuindo. Borda e rádios, né? Que é o arredondamento. A cor, né? Você pode ir mudando a cor por aqui. Enfim. As mesmas configurações que já tem no Elementor. Aí você atualiza, né? Faz as configurações que você tem que fazer. Atualiza. Aí agora vamos testar. Olha só. Se eu clicar aqui, ele vai puxar o modelinho que eu fiz com o pop-up. E aí o tamanho que ele vai aparecer aqui depende da configuração que você fizer. Porque aqui no conteúdo tem esse, ó. Content Readage. Quanto menor tiver aqui, menor ele vai aparecer aqui. Você clica aqui, tá vendo? Ele já apareceu um pouco menor. Então você vai configurando isso aqui nessa barrinha. E aí tem outras configurações aqui, né? Tem a largura do container no mobile. A animação. Overlay. Que é essa cor de fundo aqui que ele apresenta na página. Quando ele abre o pop-up. É o x-inch de fechar o pop-up. Então você pode ir fuçando aqui. E fazendo as configurações aqui. Pra ficar no modelinho do jeito que você quer. Mas aí tem essa alternativa. De fazer o pop-up. Pra quem não quis comprar o Elementor Pro. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa um like aqui no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber uma notificação. De sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue lá nas minhas redes sociais. Pra gente poder interagir por lá. E clica no link que eu vou deixar aqui na descrição. Pra ir direto lá pro meu canal VIP do Telegram. Tá bom? Então é isso. Um abraço. Até a próxima. Tchau!